Professor Nelson Traquina Muito boa noite Primeiro queria agradecer ao professor Eduardo E a toda a equipe aqui da Universidade Federal de Santa Catarina O convite que me trouxe aqui Tem sido muito bem recebido E tem sido um prazer descobrir este sítio maravilhoso No fim do semestre vai o legal Dou inquérito nos alunos de avaliação E uma vez, bom, há espaço também para comentários E uma vez um dos estudantes escreveu Que tinha dado as aulas com tanto entusiasmo Que deveria me dar que o jornalismo é a melhor profissão Bom, errado Eu acho que ser professor é a melhor profissão E nesse sentido eu queria dedicar as minhas palavras a vocês todos Encontrar a coragem O entusiasmo Para sempre dar o melhor possível aos outros O tema da minha conferência é sobre a transição tecnológica E se eu acreditasse nessa religião Tenho certeza que uma vez na vida Numa outra vida fui mecânico E detestei E portanto, nesta vida eu tenho uma enorme dificuldade Com a tecnologia Portanto, vou falar do assunto Que, como já disse, não penso ser a pessoa mais apropriada Em 1982 Uma formação sólida nas ciências sociais e humanas Incluindo a ciência da comunicação Complementada Com uma especialização em jornalismo Com disciplinas teóricas E estou a citar Devemos reconhecer Que não estamos apenas a instruir pessoas Para uma provisão Ou para as exigências De uma prática profissional Nesta prática contemporânea Como a política contemporânea O nosso cliente É mais um público Revitalizado Do que consumidores De provisões Fim de situação Antes de abordar a questão Da transição tecnológica Umas palavras Sobre a história Do ensino universitário Do jornalismo Porque, como o filósofo E político Romano Cícero Escreveu Há mais de dois mil anos Diferentes Observando O mesmo acontecimento Tal como os raios De uma roda Se liga A um eixo central Fim de situação De acordo com o autor Do livro Cícero De jornalismo Jim Hall As notícias Podem ser contadas Através de perspectivas Múltiplas Postas Estou a citar Umas contra as outras Por forma A conseguir Uma compreensão Dos temas E dos contextos Fim de situação A porta Estou a citar Atuam Saltam Comunicam Numa rápida Tentada Não como Uma refeição Completa Mas como Um petisco Que pode ser Aquecido Caragando Nos botões Do microondas Fim de situação Existem outras Consequências Provocadas Pelo desafio De transição Tecnológica Sobre o plano De estudos De jornalismo Por exemplo O ensino De jornalismo Deve dar Mais atenção A formação Dos futuros jornalistas Nos métodos De pesquisa Das ciências Sociais Incluindo A estatística Uma Task Force De associação Do ensino De jornalismo De comunicação Norte-americana Defendeu Num relatório Publicado Nos finais Dos anos Noventa Que os alunos Deviam Adquirir Múltiplas competências E não apenas Competências Numa área De especialização Parando os desafios Para uma carreira Para uma carreira Profissional O papel Do ensino De jornalismo Ultrapassa Este objetivo Precisa De transmitir Para os seus alunos O reconhecimento Que o jornalismo Contém o papel Contém o papel No funcionamento Da sociedade Democrática A análise Crítica É essencial O papel Do ensino Como escreve Jeremy Cohen Estou a citar A análise Crítica É igualmente Essencial Para o ensino Do jornalismo Aprender A pensar A séculos Média É tão importante Para os estudantes Como O aperfeiçoamento Dos saberes Se quiserem Descer A melhor Prática Para as novas Oportunidades Sem precedentes Que estão a sugerir Assim O ensino Do jornalismo Deve ajudar Os alunos A serem melhores Críticos E analistas Dos meios De comunicação Social Muito obrigado Aplausos 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 Passar a palavra Então Para o professor Elias Gonçalves Presidente Da Sociedade Brasileira Dos Pesquisadores Em Jornalismo Boa noite A todos Boa noite Ao professor Taquina Boa noite Ao professor Eduardo Mestre Que me acompanha Na mesa Em primeiro lugar Eu gostaria De agradecer Aos organizadores Do evento Pelo convite Que muito me honra Estar aqui Representando A Sociedade Brasileira Dos Pesquisadores Em Jornalismo Fundada Numa Assembleia Geral Durante nosso Primeiro Congresso Em novembro Do ano passado Em Brasília Na Universidade Federal Brasília E que de alguma maneira Já é Um resultado Que revela A consolidação Da pesquisa E do ensino Do jornalismo Em nosso país Nós Que já temos Uma trajetória Até certo ponto Larga Se considerada A realidade Do ensino Do jornalismo A nível internacional De mais de 50 anos De ensino universitário Superior de jornalismo Cada vez mais Estamos consolidando A pesquisa No campo do jornalismo E comentando A excelente Conferência Do professor Tarquina Eu gostaria De levantar Alguns pontos Que me parecem São essenciais Para estimular A nossa discussão E a nossa compreensão Sobre os desafios Que estão Pela nossa frente Me parece que O que é essencial Se perceber hoje Quando se ensina Jornalismo Quer dizer Se nós fizemos Um balanço Do ensino Do jornalismo Até hoje O que me parece Que hoje é essencial E eu vou tentar A cada uma Das questões Levantadas Fazer um diálogo Com a intervenção Do professor Tarquina Mas o primeiro aspecto A ser considerado É que Não se pode ensinar Jornalismo Se não se pesquisa A prática Do jornalismo Hoje Até hoje Na maioria Dos casos Se vem ensinando O jornalismo Dissociado Da pesquisa Do jornalismo Isso tem nos trazido Grandes problemas O primeiro problema É que Existem Muitas Incompreensões Sobre a natureza Da prática Profissional Muitas vezes Em uma escola De jornalismo Como decorrência E modificar E modificar Uma prática Profissional Que é o que a sociedade Demanda Que é O aperfeiçoamento Da prática Profissional Porque O que ninguém tem dúvida Ou não deveria ter dúvida Mas muitos têm E isso De fato É uma das coisas Que se percebe Pelas críticas Que se faz No jornalismo É que O jornalismo É uma prática Essencial Nas sociedades Complexas Porque se o jornalismo Não tivesse Nenhuma fundamentação E não fosse necessário Simplesmente Não se demandaria A prática Profissional Do jornalismo E o que se percebe É que Cada vez mais A prática Profissional Dos jornalistas Nas sociedades Complexas É uma necessidade Segundo aspecto Que me parece Essencial Até hoje O ensino De jornalismo Justamente Como decorrência Do primeiro aspecto Do fato de que Se faz um ensino Dissociado Da pesquisa Da prática O ensino Jornalístico Na maioria dos casos É um ensino Teórico Ou seja Se ensina Jornalismo Como Se estivesse Dando uma aula Em um curso De filosofia Por exemplo Na realidade O jornalismo Se enquadra Dentro Das ciências Sociais Aplicadas E o ensino Do jornalismo Deveria ser Indisciplinado Associado Da prática Profissional O ensino Do jornalismo Não deveria Ser um ensino Teórico Deveria Ocorrer Uma inversão O ensino Do jornalismo Deveria ser Um ensino Prático Teórico A teoria Não deve Estar Afastada Da prática Mas no caso Do jornalismo A teoria Deve ser Uma decorrência Da necessidade Do aprendizado Da prática Os alunos De jornalismo Deveriam Desde o primeiro Até o último dia Aprenderem Saibam fazer O jornalismo Na prática É importante Que a escola De jornalismo Não seja Um espaço Deveria ser Um espaço Nobre Muitas vezes É Um espaço Para profissional Que não encontra Lugar no mercado A escola De jornalismo Deveria ter Os melhores Profissionais Prática E teoricamente Falando E o ensino Do jornalismo Exige Os melhores Profissionais Aqueles que sejam Capazes De ensinar O jornalismo Teórica E praticamente O bom profissional Do jornalismo Precisa dominar O jornalismo Prática E teoricamente Terceiro aspecto Que me parece fundamental Em uma sociedade Isso não é novidade Quando tem uma Revolução tecnológica Com as proporções Que nós temos hoje O professor Traquina Colocava Muito felizmente Uma citação De Císio Se isso Chama a atenção Justamente De que é importante Aprender com a história Uma das coisas Que se diz Por exemplo É a área Que eu desenvolvi As pesquisas Que uma das características Por exemplo Do jornalismo digital É a interatividade É evidente Que quando se discute Com mais conhecimento De causa Se pode se dizer Que a interatividade Não é nem característica Inherente ao jornalismo digital Qualquer tecnologia Pressupõe No seu uso social A interatividade A questão é Qual é a especificidade Da interatividade No jornalismo digital Qual é a especificidade Por exemplo Da interatividade Na prática Da medicina Numa sociedade tecnológica Para se conhecer Essa especificidade Para se caracterizar Se categorizar E se conceituar A especificidade Dessa prática interativa É necessário Se fazer pesquisa E aí nós saberemos Que a interatividade Não é o que caracteriza O jornalismo digital Aí nós saberemos Quais são as especificidades Da interatividade No jornalismo digital Porque inclusive Como eu disse A interatividade É uma especificidade De todo o uso social De qualquer que seja A tecnologia E isso Existe Uma porção De compêndios Sobre os estudos Tecnológicos Que basta consultá-los Para se saber Que a interatividade Não é nada novo Por exemplo O professor Daquina dizia Uma das características Do jornalismo Digital Do ciberjornalismo Citando Mark Deuze É O fato de Ciberjornalismo Multimídia Em 1969 O grande crítico social Livros Muford Quando escrevia A sua trilogia A respeito Da sociedade Tecnológica Dizia Muito sabiamente O verdadeiro Multimídia É o homem Quer dizer Justamente percebendo Que a fundação Para o potencial De produzir E compreender A especificidade Do multimídia Está no ser humano Essa capacidade De interagir E de Produzir Coisas novas A partir Da tecnologia Quarto ponto Que me parece Essencial Se nós Trabalhamos o jornalismo Como uma área Que é Prático Teórica Nós precisamos Perceber Que Uma escola De jornalismo Que trabalha O ensino E a pesquisa De forma Indissociadas Tem que partir Para sanar Uma enorme lacuna Que existe No campo Do jornalismo Ao longo Da história Do ensino Do jornalismo O jornalismo Tem um grave Equívoco Tem vários Mas o mais grave Dos equívocos É ter Voltado as costas Para a especificidade Do jornalismo Ou seja O jornalismo É uma área Aplicada Se ensina Jornalismo Sem se desenvolver Tecnologia A nossa área Jamais deveria Ter esquecido Que o jornalismo Não é passível De ser feito Sem o desenvolvimento Tecnológico Ocorre que Nos últimos 50 anos O caso da realidade brasileira Nós Nas escolas De jornalismo Não fomos capazes De desenvolver Tecnologia Para melhorar A nossa profissão Nas mais diversas áreas Desde o desenvolvimento De tecnologia Na área mercadológica Por exemplo Para melhorar Os sistemas E racionalizar Os sistemas De circulação E distribuição Até os sistemas De gestão E administração Das empresas Jornalísticas Isso pressupõe Tecnologia Tecnologia Não é só tecnologia No sentido duro Mas tecnologia No sentido De sistemas E tecnologias Inteligentes De gestão E de produção De conteúdos jornalísticos Essa lacuna É um grande desafio Que eu considero Que deve ser Sanado Como um desafio Para as escolas De jornalismo Que se faça Pesquisa aplicada Para se desenvolver Tecnologia Para atender As necessidades De desenvolvimento Da prática profissional Um quinto aspecto Que me parece essencial O professor Traquina falou Nesse aspecto E eu vou só comentar Porque me parece Muito importante É que Nós estamos Diante de novas Modalidades De prática Do jornalismo O jornalismo digital De fato É uma nova Modalidade De prática Jornalística Mas o que é Importante A partir Do adfento Dessa nova Modalidade É nós percebermos Que existe Um ensino Do jornalismo Antes Do aparecimento Do jornalismo Digital E um ensino Do jornalismo Depois Do aparecimento Do jornalismo Digital Por que isso? Justamente Porque O jornalismo Digital É um reflexo É uma das manifestações Justo de uma enorme Transformação Porque está passando A nossa sociedade E isso não é um fato Solário Socorro em todas as áreas Desde a economia Até a medicina Como eu disse Em todas as profissões Portanto Hoje Ensinar o jornalismo Digital Ou ensinar o jornalismo Nos meios convencionais Porque é importante Perceber Que quando aparece Uma nova modalidade Não necessariamente Se Está Decretando O epitacho O desaparecimento Das outras formas Mas seguramente Não vai mais Se fazer o jornalismo Nos meios convencionais Como se fazia antes Uma das coisas Que mais se confunde Eu digo isso Porque é a área Que eu mais estou especializado Eu trabalho Em pesquisa E se vou pesquisar Na área do jornalismo digital Somos pioneiros Do Brasil Nisso Desde 1995 O meu grupo De pesquisa Da Federal da Bahia Ensina o jornalismo digital Na graduação Para os alunos De graduação Desde o primeiro semestre De 1995 Nós fizemos o primeiro jornal digital Em 1995 Quando não existiam Os programas Tipo front page Que tinham que se desenvolver Os programas E os conteúdos todos Manualmente E depois Estamos desenvolvendo Inclusive Onde nós já temos Um sistema de publicação próprio Como resultado De pesquisa aplicada Para produzir conteúdos Multimídia Mas o que é importante É perceber Que não basta Hoje só Fazer o ensino Do jornalismo digital O próprio ensino Do jornalismo Nos meios convencionais Pressupõe a incorporação Como disse o professor Traquina Das novas tecnologias Por incrível que pareça Embora faça A maioria das minhas pesquisas Na área de digital Na minha faculdade Eu não sou professor De jornalismo digital Eu sou professor Do bom e velho Jornalismo impresso Por uma necessidade Conjuntural da escola Na semana que vem Deve estar sendo fechado O jornal impresso Da faculdade Na semana que vem Eu vou estar Em Povilhã No Rosocombo Desde que eu saí Ontem de Salvador Os meus alunos Estão Em processo de fechamento Me enviando Todos os materiais Fotos Matérias editadas E eu vou corrigindo Vou autorizando E o material Vai sendo editado Quando o jornal Está todo pronto Eles me enviam Eu olho o jornal Onde quer que eu esteja Esse não é um caso Corriqueiro Isso já ocorre Sempre que eu viajo E o jornal É autorizado A ser rodado O jornal é fechado É enviado Todo o digitalizado Para a gráfica Que imprisa o jornal E aí claro Depois os estudantes Vão na gráfica E pegam o jornal Para ser distribuído O que isso significa? Que o próprio jornalismo Convencional Já é digitalizado Porque antes de virar papel Todo o conteúdo De um jornal impresso Já é digital Quer dizer Antes ele precisa ser digitalizado Para depois virar papel Isso facilita justamente Esse processo Que ensinou a distância O professor De jornalismo impresso De telejornalismo De radiojornalismo Ele pode hoje Interagir à distância Com os seus alunos Isso não impede Porque eu não estou a passeio Na próxima semana Em Covilhã Eu irei a Covilhã Para apresentar Resultados de trabalho De pesquisa E o aluno Tampouco pode ser sacrificado Porque o professor Tem que ir A um congresso Apresentar Um trabalho científico É evidente Que aí As novas tecnologias Possibilitam Que se estabeleça Esse processo rico De ensino Aprendizagem À distância Isso é um desafio Para o professor Isso é um desafio Para os alunos Porque normalmente O aluno tem aquela dependência De que o professor Esteja acompanhando O tempo todo E o que me parece Que é essencial É que se estimule O aluno A aprender fazendo E a aprender Com orientação Jornal laboratório Não é jornal De professor Jornal laboratório É jornal de aluno O professor orienta O aluno faz Mas quando está errado O professor diz E demonstra O que deve ser feito Para ser aproveitado Nesse caso As novas tecnologias Ajudam A que se Possa inclusive Ensinar A prática do jornalismo Nos meios convencionais É apenas um pequeno exemplo Em rádio dá para fazer isso Em diário de jornal Dá para fazer isso Quer dizer Justamente O que essa revolução Tecnológica permite É que se possa Utilizar O potencial Do ensino à distância E o potencial Do ensino à distância E é também O potencial Da apuração E da recuperação De dados À distância O professor Traguina falava 90% dos dados Do mundo Estão digitalizados Vocês imaginem E a pergunta é Se 90% É o que isso me encerra Se 90% Dos dados Estão digitalizados Eu pergunto Quantas escolas De jornalismo Tem como disciplina Obrigatória Para ensinar Os seus alunos Técnicas de apuração De jornalismo digital Essa é a pergunta Se nós Chegarmos à conclusão Que poucas escolas Estão ensinando Os seus alunos A apurar Os dados Digitalizados Quando 90% Dos dados Estão digitalizados Esse é um indício De que As nossas escolas De jornalismo Não estão Preparando bem Os nossos Futuros jornalistas É isso Muito obrigado E Muito obrigado Atenção Bom, eu vou fazer Um comentário Bem rápido E uma pergunta Para o professor Traguina Para a gente Não se demorava Muito Em relação ao comentário Eu achei importante A gente Ver o impacto Deve essa tensão Tecnológica No nosso trabalho Dentro das universidades E me parece Que a gente passou Por algumas fases A primeira delas Foi de estresse Um estresse Que inclusive Nessa revista Journalist Communication Educator É discutido Num fórum De professores De universidades americanas Na medida em que Isso Essa mudança acelerada Causa muita incerteza Principalmente Para quem Já tinha as coisas Mais ou menos Estabelecidas Nos seus programas Nas suas disciplinas Na sua cabeça De como ensinar As coisas E de repente Atropelado Por uma mudança radical Da profissão De todos os procedimentos Técnicos E da própria Forma de circulação Da informação No mundo E tem que se adaptar A isso E ao mesmo tempo Demonstrar uma autoridade Em sala de aula Dos alunos E admitir Que não tem controle Da situação Como tinha Há pouco tempo Atrás Essa fase Parece que Em grande parte Está sendo superada As coisas Começam a Ficar mais calmas Ou pelo menos A gente Já começa A compreender melhor O que está se passando Eu acho que a gente Viveu durante a década De 90 Muito estresse E hoje As faculdades Já conseguem Ter disciplinas Que tratam Dessas novas questões Os professores Já conseguiram Se atualizar Na maior parte Dos casos E de certa maneira A gente Conseguiu Superar isso Embora ainda Persista E aí Eu gostaria De só dar o testemunho De como a gente Tentou fazer isso Aqui na nossa faculdade Foi Basicamente E a gente Tentou Nessa tentativa A gente teve Muito êxito Basicamente Admitindo A nossa incompetência E soltando as férias Ou seja De repente Nós tínhamos alunos Que compreendiam Muito melhor a internet Do que nós Que eram capazes De produzir Na internet Muito antes De qualquer professor Conseguir chegar perto E aí A gente compartilha Essas vidas passadas Que o professor Tinha aqui E O que A nossa estratégia Foi simplesmente Soltar as férias Então tá Então vamos lá Como é que se faz Então vocês Vão nos ensinar E vocês vão ensinar Os outros alunos Porque eles não sabem isso E em 87 A gente largou Um site De jornalismo Com atualização diária Que nos colocou Pela primeira vez Na história Do curso Na frente Da mídia regional Nenhuma empresa De comunicação De Santa Catarina Tinha um site Com atualização diária Na internet E nós colocamos O nosso Com o site De notícias Sobre a universidade Que foi E continua sendo Um grande sucesso Foi fundado em 87 Agora a gente Agora a gente está chegando A 2 milhões De acessos Ele completou 1 milhão De acessos No ano passado E vai completar 2 milhões Um ano depois Porque também Esses acessos Estão crescendo Com uma evolução geométrica Isso aí basicamente Foi soltando os alunos E eu acho que aí Esse raciocínio Colocado também Pelo Elias É importante E por que isso ocorre? Porque multimídia Na verdade É o cérebro humano Multimídia Não é uma tecnologia nova E muitas vezes Os jovens Que não estão Tão condicionados A formas de aprendizado Ou a técnicas Que nós Aprendemos E nos condicionamos A usar Tem mais facilidade Do que nós Para perceber As possibilidades Que estão sendo abertas Por essas novas tecnologias E utilizar elas De maneira Talvez muito mais Eficaz Do que a gente Conseguir imaginar Porque de fato O cachimbo Entorta a pouco E a gente se condiciona A algumas coisas E muitas vezes Tem uma resistência A mudança muito grande Que uma pessoa Que não passou por aqui Não tem Eu Depois que esses Primeiros Primeiras Felas Se formaram Eu adotei Uma estratégia pessoal Resolvi ter filho Depois de velho Hoje eu já estou Com o de quatro anos Ele ainda não sabe Distinguir bem Qual é a minha profissão Hoje ele perguntou Para mim Pai, tu é revisteiro? Como é que é mesmo? Às vezes ele diz Que eu sou jornalheiro Hoje ele perguntou Se eu era revisteiro E Mas apesar de não saber Distinguir a minha profissão Ele já sabe Escrever o nome dele No computador E já começa A jogar com o mouse E já começa a entender Uma lógica Difusa Que está colocada Naquela máquina E que ele já é capaz De perceber E que provavelmente Espero que daqui a um ano Dois ele já comece A me ensinar também As potencialidades Que o computador tem E aí eu acho que Um outro aspecto Relacionado Com esse momento Que a gente vive É o da oportunidade Assim como nós conseguimos Num momento determinado Dar à frente Da mídia local Em termos tecnológicos Nós vivemos um momento Único na história Da universidade Em que A universidade Pode participar Da definição Dessas tecnologias Porque essas tecnologias Não estão sendo desenvolvidas Apenas nos laboratórios De ponta Fechados Né Nos aviados Felicidades Como acontecia Até pouco tempo Mas estão sendo desenvolvidas Em rede E a gente tem acesso Quase imediato Ao que é desenvolvido lá E a gente pode propor Outros usos Que foi desenvolvido lá E desenvolver coisas aqui E participar desse processo Acho que a gente tem aproveitado Muito pouco isso A gente não estava preparado Para isso A gente não está estruturado Para isso Mas acho que esse É um dos grandes desafios Para a universidade Nesse momento É não perder Essa oportunidade única De participar De igual para igual Do desenvolvimento Dessas tecnologias Que podem implicar Inclusive Na configuração Da profissão De jornalismo futuro Quer dizer O que fazer daqui para frente Que vai tudo se transformar Não se resta dúvida nenhuma Está já se transformando A essência Ou as maneiras De se Realizar a essência Da profissão Mil novas oportunidades De mercado Para jornalistas Estão abertas E nós podemos ajudar A inventá-las Eu acho que aquele Desafio inicial Do curso Que os pioneiros Aqui colocaram Que a gente Não podia Se limitar Ao mercado de trabalho Adicional Mas tinha que levantar O novo mercado de trabalho Nunca esteve tão Próximo a se realizar Como nesse momento E um terceiro desafio Que eu acho Que está colocado É a questão Do desafio pedagógico Da gente também Aproveitar isso Para melhorar O ensino do jornalismo Que é outra coisa Que a gente Tem feito muito pouco Ou tem feito Muito desorganizadamente E acho que Esse momento De encontro Com o fora Pode permitir Que se criem Ou que se articule Experiências De cooperação Para por exemplo Produzir material Pedagógico Didático Multimídia Que pode ser usado Em todas as escolas Do Brasil A gente pode fazer Isso coletivamente Com professores De uma disciplina De várias escolas brasileiras Sentar aqui Se organizar Ou no próximo fórum E dizer Vamos produzir isso Coletivamente E vamos distribuir Isso para todo o Brasil Para Portugal Ou para toda a lusofania Já que falamos A gente ali Eu acho que esse tipo De desafio A gente deve Também assumir E por último A minha questão Para o professor Taquina Eu acho que É uma pergunta difícil De responder Todos nós Perguntamos Sobre isso Mas Eu acho que O professor Taquina Por sua experiência Tanto científica Como pedagógica Pode nos dar Alguma luz É justamente Como conceber Um projeto Pedagógico Nesse momento Tanto de conteúdo Quer dizer O que Como aproveitar Essas três trilhões De páginas Como tirar proveito Disso Como reorganizar A própria sala de aula Como pensar isso Em termos didáticos Pedagógicos E em termos de conteúdo De um curso De jornalismo Hoje O que que dá Para se Pensar sobre isso Eu não dou aulas Sobre as novas formas De jornalismo Ainda Para além de estar Para além de estar De uma cadeira Sobre teoria De jornalismo Da outra cadeira Sobre práticas Jornalísticas Mas Práticas jornalísticas Sobretudo Com os meios tradicionais Ou seja O jornal A notícia E A pedagogia Que eu utilizo É a pedagogia Do erro Ou seja Praticando O que é que se vai A aprender Com os erros Que os estudantes Passem Eu acho Que Pelo menos Foi assim Na minha vida Com os meus erros Eu aprendo mais E portanto É fazendo Digamos Que os estudantes Com os estudantes E assim Na primeira aula Que eu tenho Com os estudantes Primeiro Pergunto Aos alunos Se eles querem Uma cadeira Virada Para a Primeira Ou se querem Uma cadeira Virada Para a Prática E dou Um minutinho Propósito E digo Aos alunos Aproveito O momento É para o tal Único momento Democrático Que temos Quatro anos Que estão E os estudantes Eu já sei Que eu vou Voltar Na prática Porque A crítica Dos meus alunos E não são cursos É que o curso É demasiado Teórico E um aluno Tenho O resultado E outros Fazem O primeiro exercício E dou Eu Então O discurso E digo Que dentro De Uma hora Quero Notícia Desemparado Sim E então Vamos Escrevendo Uma notícia E Eu A próxima aula Devolto Para o exercício E só Houve notas Positivas Se não Por aceito Em termos Profesionais Eles Obterem O risco Que é 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 E Este ano Digamos Os resultados Que são Sempre Iguais Enfim 99% É Caixa Obesígio Este ano Foi Saído É Caixa Obesígio Portanto Mas Eu Digo Eu Que não Devem Perder O seu Sonho De beleza Vamos Fazer Mais Exercícios E a média Final Da cadeira São As Seis Milhão De Notas E Portanto Depois Do terceiro Exercício Do quarto Exercício Do quinto Exercício Ele já Tem Notas Positivas E Geralmente Ninguém Consegue Chegar A disciplina Portanto Eu acho Que Fazendo Que Estou Compreendente Pelo Enfim Para Prática É Certamente Há Outras Cadeiras E o livro Que vai ser Lançado Hoje Está relacionado Por uma outra Cadeira Que é Mais teórica Porque também Acho Importante Ter uma Compreensão Teórica Do jornalismo E certamente A investigação É Fundamental Para o ensino Como Foi Sublinhado Hoje Há Noite E Nesse sentido Por exemplo Temos estado A investigar A cobertura Jornalística Da AIDS A partir De dois Jornais Portugueses Mas também A partir De vários Jornais Incluindo Um jornal Brasileiro Precisamente Para saber O que é Notícia Quanto é Que é Notícia Quanto é Que é Notícia E isso Eu penso Os resultados São Importantes Porque Nos Enclarecem Também Sobre As limitações Do jornalismo Por exemplo Penso Que Uma lei Do jornalismo É Que o O jornalismo É sobretudo Orientado Para Acontecimentos E não Para Problemáticas Ou seja O AIDS É notícia Quando há Acontecimentos Passíveis Porque Infelizmente Esta profissão Que é Uma profissão Multivisão E Às vezes Académicos Tornam-se Hipercrímicos Não Entendendo bem As dificuldades Da profissão Do jornalismo E o jornalismo É uma Subição Divisão Uma das coisas Que os jornalistas Não têm É sobretudo Tempo Que é outra razão Porque eu acho Que é na universidade Que devem ler Livros E devem Estudar Teoria Porque quando são Jornalistas Têm pouco tempo Para ler Livros Estudar Mas como eu vou dizer O jornalismo É feito Sobre a Teorania Do Factor Tempo E é por isso Digamos Que o jornalismo É sobretudo Reação Aos acontecimentos E embora Sei que Uma parte Importante Dos meus alunos Querem ser jornalismo Querem ser jornalistas Porque Querem fazer Jornalismo De investigação Querem ser Repórter O fato é Digamos Que o jornalismo De investigação É uma parcela Muito Utilizada Do jornalismo De todos os dias Portanto A investigação É importante E Nos ensina E nos ajuda A ensinar Portanto A sua pergunta Realmente É o melhor Repórter Diz Ok Bem Seria hora De abrirmos Para a participação Público Mas também Seria hora De encerrarmos Então Eu proponho Que a gente Tenha dez minutos Para uma eventual Pergunta do público E depois disso A gente Encerra a sessão E desçamos Lá embaixo Há um coquetel Nos esperamos De abertura De abertura Do evento E também O professor Trakina Vai estar Inaugurando Vai estar Fotografando O seu livro Teorias do Jornalismo Vocês vão poder Conhecer A revista Do departamento De jornalismo Da ONU Estudos de Jornalismo Mídico Que está sendo Lançado no evento Por favor Passem o microfone Boa noite Qual a opinião Dos professores Sobre esse tipo De noticiário Isso é uma ameaça Ou é uma Oportunidade Para a parte Do jornalismo Aí Diria para vocês Que explicassem Para quem não conhece O que é O Open Jornalismo O Open Jornalismo Olha Eu Na intervenção Anterior Eu vou ser rápido Eu disse que O paradoxo Dos dias atuais É que Em vez de desaparecerem Como a gente gostaria Os jornalistas Cada vez São mais numerosos Então Isso de alguma maneira Já responde A preocupação Do Rone Quer dizer Tem um Um professor Inclusive Tem um Artigo Que vou dar uma propaganda Tem um artigo No primeiro número Da revista Do curso Que vai ser lançado O professor Lenço Gomes Que ele retoma Uma das contribuições Do Robert Park Que é um dos principais Portos na história Do jornalismo Nos Estados Unidos Que diz que o jornalismo É A função Verdadeira Do jornalismo É fazer as pessoas Conversarem Estimular as pessoas Ao diálogo Ao debate Pois bem O que se vê Com o ciberespaço É que Esse tipo De Sistema Multifacetado E diferenciado Em publicação Em nada Implica o desaparecimento Do jornalismo Ao contrário É um sistema Que complementa E enriquece A possibilidade De práticas E de intercâmbio De informações O que nós temos Que entender É que a natureza Do conhecimento Jornalístico E é por isso Que o jornalismo Existe Como prática Profissional É diferenciada De todas as outras Formas de informação Existentes Ela é diferenciada Porque pressupõe Um conhecimento Técnico e conceitual Que se aprende E que se ensina E ela é diferenciada Na forma Em que se Produz Se formata E se publiciza É evidente Que quem não tem O conhecimento Nem técnico Nem conceitual Não tem condições De competitividade Com os profissionais Que são especializados Pois bem O inverso Nem sempre É verdadeiro Porque existem Bons e maus Jornalistas E um bom Um bom Sítio De publicação De fonte aberta Pode ser muito melhor Que um mau jornal Que um mau Programa de rádio Ou um péssimo Programa de televisão Mas isso também é Um mercado De concorrência Pela publicação De conteúdos Na sociedade Agora o que me parece Essencial E o que me parece Pelo que eu estudo Nessa área É que isso não é Uma contradição Ou algo que vá Implicar No desaparecimento Do jornalismo Ao contrário Isso é um estímulo Para que nós Inclusive jornalistas Aprendamos com essas Experiências Que tenhamos a capacidade E a suficiente Humildade De perceber Uma coisa Que é essencial Isso vale não só Para o jornalismo Digital Mas para todas As outras práticas Jornalísticas O jornalismo Radiofônico É o mais democrático De todos É o que é capaz De mais incluir O público Na produção Dos conteúdos E o jornalismo Qualquer que seja O suporte Deveria incluir Cada vez mais O público Na produção Dos conteúdos Isso não significa O desaparecimento De jornalistas Mas isso significa Sim Cada vez mais Um convite A que haja Um partilhamento No processo De produção Do conteúdo Informativo Mas que seja Jornalístico Vai depender Da formatação Pelos profissionais O senhor Paulo Brito O senhor Professor Professor Eu não vou usar Látis Eu não vou usar Máquina Eu vou falar Do biotipo No final De 2019 Que teve Uma Teve uma atuação Tão grande Que está tendo A digitalização Hoje Não vou falar Da impressão Planta Da impressão Rotativa Da impressão Obscente Para chegar A digital Todos os jornalistas Que atuaram Durante todo esse período Até da nossa geração Eles tinham que saber Fazer um título Eles tinham que saber Escrever 15 centímetros Eles tinham que escrever Para um minuto Para 30 segundos Então o que que muda Se o suporte Vai mudando No tempo O jornalista Continua usando As mesmas técnicas Ele tem que saber O que que é notícia O que que é manchete E o que que é singular Em tudo que ele é Que ele é O que é lá Fazer para ensinar Esse pessoal A esse ofício Que é fazer jornalismo Não importa Qual é o O suporte Que eles ouçam Bom, certamente Digamos O que é notícia É fundamental É a questão fundamental Do jornalismo E certamente Penso eu Que Uma relação teórica Sobre a provisão Nos ajuda Digamos A definir Quais são os valores De justiça Qual é A seleção Digamos Que deve ser Feito Entre Entre Uma Imensa Quantidade De acontecimentos Quais são os acontecimentos Que merecem Destaca E certamente Uma sensibilidade Para essa questão É fundamental E Eu acho Que isso está ligado Digamos Uma capacidade De compreender O mundo A nossa volta E é por isso Digamos Que uma formação Uma formação Sólida Nas ciências Sociais-Humanas Incluindo a ciência De comunicação É importante Para o futuro A gente Precisamente Compreender Digamos A sociedade E mesmo Digamos Anticipar Digamos A evolução Da sociedade É Importante Para Decidir Afinal de contas O que é Diz Bem Acho que Pela hora Eu agradeço A professora Elis Machado Agradeço especialmente A professora Nelson Praquina Que veio Então E convida A todos Então A ir A ter Para o Octel E o lançamento do livro Obrigado Aplausos 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 Obrigado.